A CIDADE NO BRASIL Do relógio que não descansa Das potencialidades naturais Aconchegada entre as serras O clima ameno retrata Abençoada e rica terra Juruá e abrigo das nascentes De rios que banham a região No percurso constante das águas Está o pulsar do teu coração Juruá e abrigo das nascentes De rios que banham a região No percurso constante das águas Está o pulsar do teu coração Cachoeiras imponentes encantam O sonho da tua gente embala Fonte de paz e esperança Ao ritmo da voz que não cala Da cozinha mineira as festas Partilhando a fé cristã Juruá e assomando crenças Nova história a cada manhã Juruá e assomando crenças Juruá e abrigo das nascentes Juruá e abrigo das nascentes Juruá e abrigo das nascentes De rios que banham a região No percurso constante das águas Está o pulsar do teu coração Economia que se expande Em alternativas inteligentes Suores e culturas mistas Povo alegre e contente Edificada por grandes homens Tornou a cidade modelo Juruá e a cola aconchegante Do amor traduzido em zelo Juruá e a abrigo das nascentes De rios que banham a região No percurso constante das águas Está pulsado o teu coração Juruá e a abrigo das nascentes De rios que banham a região No percurso constante das águas Está pulsado o teu coração No percurso constante das águas No percurso constante das águas No percurso constante da águas O teu coração está pulsado o teu coração No percurso constante das águas Mas esta pulsada antes da águas Nesta é a próxima No percurso constante das águas